MÚSICA 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 A olhar do céu A ouvir os conselhos dos outros E sempre a cair-nos dorados A desejar o que não tive A agarrar ao que não tenho Não, não sou o único Não sou o único a olhar do céu E quando as nuvens partirem O céu se ouvir dará E quando as nuvens se abrirem Vais ver o sol brigar Vais ver o sol brigar Não, não sou o único Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu Não, não sou o único a olhar do céu A CIDADE NO BRASIL 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 Dos olhos escapa, liga o coelho Matar a fome é o seu papel E o meu olho giza, vem-se pro trilho Trazendo as contas fixas do tejadilho E o terror do sangue, fora do drama Enquanto nasce, enquanto nasce A terra africana Um fechar de olhos cerca uma aldeia Do outro a caça, do outro a teia A gente se foge, destrimulhadas Rapidamente, são apanetas Não quer riscar, não quer resista A luz do sangue chega de aberta Essa raça mais liga O que eu vou ser com o jogo com o Natal Ficamos sem saber O que eu vou ser com o Natal Que eu vou ser com o Natal Quem é quem? Quem é quem? Este dia me encontro Quem é quem? 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 O sangue, o sangue sertão Era-lhe o sangue, para, uma mãe, espalheada O lento mais forte é-lhes sem franhecadas As balas farolas são as primeiras letras As facas do mar com as duas canetas Com elas correm uma espalhante, todo o arco, o arco, o arco E gritos de dor, quem é quem pergunta a lenda? Correndo o sangue, morrer nesta arena Quem é quem? É a violência em que se tenta Quem é quem? O que conhece quem é, se chama o seu momento Quem é quem? Deixa-me como a estuda, o meu amor Quem é quem? O que é que tu são, os filhos do que todo Quem é quem? Quem é quem? Enchendo o nosso mundo Quem é quem? O que é que pode ser, os filhos do meu amor O que é que tu é, os filhos do meu amor O que é que tu é, os filhos do meu amor O com certeza最 nos do meu amor O que é que tu é, os filhos do meu amor O que é que tu é, os filhos do meu amor O que é que tu é, me dá, arbore o meu amor O que é que tu é, os filhos do meu amor Não quer dizer Já sei que é a minha vida Tua cobertura Mas será sempre A minha é a terra E as forças que vêm E as forças que vêm E os outros que vêm A um inferno A minha é a terra A minha é a terra Por essa estrada Por esse caminho A noite Eu sempre Perdeu em pena Passo a passo Oh 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 Já sei que é a minha vida Tua cobertura Mas será sempre A minha é a terra E as forças que vêm 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 Só o meu Para não mudar A minha é a terra A minha é a terra A minha é a terra A Bíblia Bandeira 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 A Bíblia Bandeira